No vídeo sobre como você se relaciona com as startups, eu disse que a gente, em alguns casos, faz acompanhamento semanal com as startups e uma pessoa me perguntou aqui, poxa, muitos empreendedores montam o negócio para não terem chefes. Esse acompanhamento semanal não acaba tirando a liberdade do empreendedor? E a verdade é, a gente tenta ajustar o nosso modelo de trabalho ao que o empreendedor quer, tá? Mas, fundamentalmente, eu não acredito que não ter um chefe seja um bom motivo para você criar uma empresa. Porque no momento que você criou e você passa a ter funcionários, beleza, você não tem alguém mandando, mas você tem algumas pessoas dependendo de você. E no momento que você levanta dinheiro com o investidor, aí sim você tem responsabilidade objetiva com um monte de outras pessoas. Então, pode não ser um chefe formal, mas o efeito de cobrança existe da mesma forma. Mas, eu acho que melhor do que eu responder isso, seria alguns empreendedores responder, eu pedi para dois deles fazerem um videozinho rápido aí para vocês ouvirem da boca deles, o que ajuda, o que não ajuda, o que atrapalha. Não sei bem o que eles vão contar, mas acho que tem outros motivos mais nobres para você se tornar empreendedor, seja resolver um grande problema, seja poder dizer que você liderou e executou e, puta, mission accomplished em algo, mas não ter um chefe não é necessariamente um bom motivo para você embarcar nessa jornada. Valeu!